E aí família, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Bom, eu queria cornetar muito aqui, mas vocês são chatos e vão falar Ah, o importante é os três pontos. Vamos analisar esse jogo do Palmeiras então. Vamos falar também da arbitragem, que foi... O jogo do Palmeiras hoje foi uma varza, né? Tanto a arbitragem e o árbitro ainda do jogo diz que vai, o ano que vem, estar aí na FIFA, né? Nossa, vai ser árbitro FIFA. Muito bem, eles estão bem de árbitros mesmo, né? Mas vamos falar do primeiro tempo do Palmeiras. Um primeiro tempo desastroso, um primeiro tempo muito ruim mesmo, muito ruim. O Palmeiras fez o gol aos 11 minutos, o gol do Lucas Lima, que fazia mais de um ano que não fazia gol. E o Lucas Lima fez um gol. Na verdade, foi meio que um gol sorte, né? Ele chutou em cima do goleiro, depois a bola sobrou no pé dele e ele conseguiu finalizar, mas não deixa de ser gol. E aí, o que o Mike fez, né? Aí eu achei que o Palmeiras, até então, estava ali dominando a partida, né? Estava equilibrando, mas aí o Mike fez o favor de fazer um gol contra... Gente, não foi qualquer gol contra, não é um gol que bate sem querer no jogador e entra, não. Ele chutou mesmo a bola para o gol. Vocês lembraram de algum jogador aí do Palmeiras nesse lance? Oséias, né? Querido Oséias. Então, gente, me lembrou na hora quando o Mike fez aquele gol complicado. O cara não tem esquerda, né? Enfim, erro, o Mike... E olha que eu peço muito o Mike, né? Para entrar como titular, mas o Mike... Parece que depois desse lance ainda, a desatenção dele piorou no jogo. Infelizmente, né? É algo que você vê que não é proposital, mas é falta de atenção. E é um dos caras que eu peço muito para ser titular, mas infelizmente foi... Hoje foi uma partida dele desastrosa. Na verdade, né? Eu falei isso de manhã e quem me segue aí nas redes sociais... Se você não me segue nas redes sociais ainda, siga, tá? Twitter e as palestrinas. Instagram, caunderline, pode. Facebook, Cássia, pode. Eu postei no Twitter quando eu fiquei sabendo que o Palmeiras ia ter desfalque aí de sete jogadores, né? De seis, né? Porque o Felipe Melo não conta que ele está cumprindo suspensão. E eu fiquei doida da vida, falei, eu não acredito que o Palmeiras vai entrar com o time... Praticamente o time todo reserva para jogar contra o Vasco. Vai poupar os jogadores por causa do Clássico. Então, eu não entendi, sabe? Fiquei revoltada mesmo porque... Não é que poupou os jogadores porque estava sentindo um aqui, outro ali, não. Poupou os jogadores para descansá-los. Para descansar Scarpa, descansar Everton. Descansar jogadores que não jogaram praticamente nada contra o Ceará. Então, eu já fiquei pé da vida quando eu fiquei sabendo, né, disso. Inclusive, eu achei que o Dudu não seria poupado, que o Dudu iria entrar como titular. Mas ele também poupou o Dudu. Então, eu fico com raiva por poupar os jogadores, sendo que nós estamos disputando apenas um campeonato. Ou será que tem Libertadores semana que vem? Não tem, né? Nós estamos só apenas com um campeonato. Então, eu fiquei louca da vida por saber que o Palmeiras poupou os jogadores. Mas se você for pegar o time que entrou hoje, pegar o time titular do Palmeiras, colocar numa balança, dá no mesmo, né? Tudo bem que o Palmeiras melhorou um pouquinho no segundo tempo. Principalmente depois da entrada do Luiz Adriano, gente. Isso, para mim, é um centroavante, tá? Até porque o jeito que ele fez o gol, o Deverson não faria nunca, 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 tá? Então, eu achei que o gol do Luiz Adriano foi um gol mesmo de centroavante. Além de tudo, o Luiz Adriano sofreu um pênalti, para mim, que foi pênalti. E o juiz não deu. E essa entra a parte aí da Varsa, né? Porque para uns lances é chamado VAR e para outro não. E para outros não. Como depois, no finalzinho, ele chamou o VAR. O VAR chamou o juiz para mostrar um lance do Thiago Santos dentro da área do Palmeiras. Porque lá não era lance para VAR, estava em cima do juiz, né? E o juiz nem deu nada. Por fim, então, para um, para uns lances é chamado VAR, para outros não. E ele ficou também parado ali no meio de campo. Logo depois desse lance aí do Luiz Adriano, até achei que ele estava conversando para rever. Mas não sei, foi para anular o cartão. Sei lá, ficou parado quase três minutos. Um árbitro, né? Que vai ser aí da FIFA o ano que vem, ó. Parabéns, parabéns mesmo para a arbitragem brasileira, gente. É uma vergonha. Eu acho que basicamente foi isso, né? No segundo tempo o Palmeiras deu uma melhoradinha, porque no primeiro tempo o Palmeiras quase não teve chances claras de gols. No segundo tempo teve um pouquinho mais também com a entrada do Dudu. O Veiga também entrou e não deu em nada. O William, né? O Dudu entrou no lugar do William. E por fim foi isso, né? Um jogo do Palmeiras mono. Aquele jogo que deu sono. Como eu disse, melhorou um pouquinho no segundo tempo. Mas basicamente é o que o Palmeiras vem apresentando nos últimos jogos. E basicamente é isso. Agora o Palmeiras vai pegar o Corinthians em casa. Em casa no Paquembu também não deixa de ser a nossa casa, né? E eu tenho medo desse futebol que o Palmeiras vem apresentando. Tomara, né? Que o Palmeiras descansou, que o senhor Menezes descansou esses jogadores. Porque esses jogadores vão entrar agora sabadão e vão jogar muito, né? E ele descansou esses jogadores porque esses jogadores vão deixar a vida em campo contra o Corinthians. Na verdade é o que o torcedor espera. Que o Palmeiras deixe, né? Dê a vida contra o Corinthians. E que o Palmeiras ganhe. Que o Palmeiras convença que o Palmeiras não faça parmerada. Gente, então eu acho que é isso, né? Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Se eu esqueci de falar, de analisar alguma coisa, eu peço desculpa. O vídeo mesmo é sem edição. Eu peço que vocês cumprimentem aqui embaixo com o comentário de vocês. O que vocês acharam desse jogo. O que vocês acharam da arbitragem. E se vocês ainda sonham com o título brasileiro desse ano. Amanhã tem o jogo do Flamengo. O Flamengo pode perder e ficarmos a 5 pontos. Se vocês ainda acham que o Palmeiras tem chance de chegar para esse brasileiro aí. Enfim, era isso, gente. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Não sei se eu gravo amanhã. Mas, de qualquer forma, se aparecer alguma informação, estarei aqui presente no canal para vocês. Tá bom? Então, até a próxima, gente. Boa noite aí. E avante palestra.